Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera. Estamos eu, Fernando, aqui naquele apoio, naquele apoio maroto, né Fernando? Oi, e aí galera? É nóis. E aqui o bagulho está louco, velho. A gente está sem o Castor, o Castor acabou faleceu, igual diz a turma. É, faleceu e a gente vai ter que ir atrás de outro. Mas agora não vai dar porque, mano, a minha internet está uma delícia. Até falei para o Fernando, estou entrando mesmo só para estar gravando com vocês aqui, mostrar um pouquinho do desempenho da base, do que a base está sendo. Fomos atacados pelo Gnoli, o Fernando presenciou tudo. E Fernando, na boa, cara, o Gnoli, que nem o pessoal falou, está tocando terror no servidor, não está não? Tá, uuuh, que medo! Olha lá, mas é o seguinte galera, por que o Fernando falou isso? Cadê a armadura que você está deles aí? Aqui ó, que bonitinho o presente que ele me trouxe. Azulzinho e preto. Ah, vamos mostrar para o Fernando aqui. Olha aí ó, essa armadura aqui ó, o Gnoli deu de presente para ele. Ele deu uma chapuletada no pé da orelha. Hã? Ele e o Fox, o amiguinho dele que está ajudando aí. É, o Fox tomou a chapuletada no pé da orelha. E acabou perdendo a armadura, perdendo tudo. Tem uma long neck, tem uma long neck lá na smite lá, graças a ele também, que a gente não tinha, né? Não ia craftar para perder recurso. E aqui ó galera, o que que eu... Vou colocar mais uma coisinha que ele gostou aqui também. Isso aqui foi uma coisinha que ele gostou também. Que foi a cêntrica, que ele gostou. Ah, então ele gostou tanto galera, que o Fernando vai fazer outra. E como que é esse sistema? Esse sistema aqui é bem simples de estar fazendo. Você coloca uma porta, né? Aqui ó, uma foundation. Coloca três paredes e o batente. Depois você sobe mais quatro e o teto. Mais uma e o restante é pilar. Isso. São dois pilares, só que daí depende da altura que você quer deixar, né? No caso aqui, essa daqui está com dois pilares. E essa daqui, Fernando, quanto está? Tem quatro. Essa daqui está com quatro. Quatro pilares, né? Um pouquinho mais acima é para poder mirar o lado de fora do portão. É, então, para pegar as pessoas que estão vindo. E ele gira 360 graus, né? Isso. Então, quer dizer, se o cara vir pelas costas, vai pegar. Se o cara vir do lado, por outro lado, vai vir de qualquer lado, vai pegar. E galera? Pinteiro, vai pegar. Vixe, não tem nega. E o pessoal estava falando que era a metralha Raidar do Gamer. Vem cá, Raidar o metralha. Porque é o seguinte, cara. A gente está com a tribo bem forte. O pessoal está dando um apoio. Isso daqui, ó. A gente conseguiu graças ao Black Legion. Que é a tribo do Alisson, do Victor. O Victor até agora não me passou o canal dele. Para mim está pondo na descrição, aquele viado. Mas no próximo vídeo eu garanto que eu vou estar colocando na descrição, né? Lembrar o Victor que, pô, né? Pôr o canal aí na descrição dele. E galera, o pessoal estava falando para mim, metralha, como é que vai ser? Você vai recrutar mais gente? Não vai? E tal. Cara, eu estou pensando muito em recrutar o pessoal. Porque está complicado. E deixa eu ir colocar... Ô, Fernando, eu vou estar colocando as... Algumas coisas aqui para estar fechando de novo a base. Porque os caras fizeram... Deu um prejuizinho até mais ou menos, né, Fernando? É, é. Ficou sem a besta praticamente. Porque esse é o problema da aliança agora de ser pensado. Um aliado acabou ferrando a gente para ajudar o Gnoli. Porque o Gnoli não conseguiu entrar sozinho. Ele deu uma forcinha, tá ligado? Destruiu as plantinhas X que a gente tinha. Ele basicamente, como ele não ia ser atacado pelas plantinhas X, ele acabou tirando fertilizante ou destruindo, não sei o que ele fez. Não sei se aliado dá para destruir. Aliado consegue? Ah, ele tirou? Isso, ele tirou o fertilizante para ela morrer. Ah, então aliado consegue ter acesso? Tem. Não tem como por sem. Infelizmente, a caixa de plantação não tem como por sem. Então, galera. Deixa eu ver aqui, germinado e tal. Coloquei aqui. Eu estou refazendo aqui, Fernando, porque você está ligado, né? A gente vai deixar meio no jeito aqui. Vamos deixar aqui. Eu preciso de um teto. Um teto? O que é que eu faço? Um teto, uma plataforma de metal. Zé, se puder craftar lá, por favor. Galera, aqui... Gerador. Eu acho que eu craftei mais um gerador ontem. Você craftou? Eu coloquei aqui porque esse daqui foi destruído também. Conseguiram destruir o gerador? Foi. O Sombras, ele abriu aqui para o Gnoli. Ele tirou toda a gasolina e desativou a centro. Aí o... O Fox entrou e deu uma roquetada aqui. Aí destruiu o gerador. Quer dizer... Galera, eu não estou querendo acusar ninguém. Mas... Mas... Né? Né? Não tem como negar. Fatos são fatos, né? É. Porque... Se eles não deveriam, eles tinham ficado até o final. Depois que as tribos aliadas que estão realmente ajudando a gente chegou, eles correram. Junto com o Fox. E em pouco tempo, a galera vem em peso. Não precisou de nada, não. O... Até o próprio... Fernando falou, né? O Fernando, a galera chegou em peso aí, né? Certo. Não deu nem tempo. Quando eu falei que o Gnoli estava aqui, não deu nem tempo. Ó, tá... Tá aqui no... Ah... Não, eu vou colocar de volta que eu ia pegar o metal. Não, é o metal que eu vou pegar. O metal eu vou deixar lá em cima. É, porque... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Mais uma parede. Hã? Só aí você pode levar o metal. Deixa eu só craftar mais uma parede. Eu vou craftar aqui. Não, já coloquei, já coloquei. Ixi, craftei. Duas paredes, então. Não, tudo bem. Qualquer coisa a gente usa pra outra coisa. Ah, o metal eu posso levar lá pra cima. Isso, agora pode. Galera, por que eu tô levando o metal lá pra cima? Porque a gente vai tá fazendo algumas coisinhas a más, né? A más, a más. Algumas munições. Algumas munições, algumas... É, a gente vai tá fazendo muita coisa aqui. A gente vai mostrar pra vocês que a base tá evoluindo. Então aqui a gente vai focar... Hoje, galera, eu poderia muito bem pegar a águia e partir atrás de um castor. Só que hoje o foco do vídeo é a defesa da base, cara. Então a gente tá trabalhando na defesa, né, Fernando? E vamos ver qual é que é. Cara, eu imagino o seguinte, eu acho que o Douglas, não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas eu imagino o Douglas, Immortal, Carol e o Fernando, todo mundo nessa tribo aqui. O trupé que não ia ser, velho. Imagina, cara. Porque assim... Não tá trabalhando esses caras aí. Porque eu falo assim, você é dedicado. A Carol era dedicada. O... 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 O Douglas, nossa, nem se fale. O Immortal é empenhado pra caramba também. Não. Ixi, o Immortal também tá que tá doido aí. Quer dizer, imagina o trupé que não ia ser essa... essa nossa tribo, cara. Vou tomar uma água. Ah, metralha, você já viu o novo bioma? Opa. Nem passou pra ver. Não, nem passei, cara. Eu tô... Sério? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada. Mas assim, onde é que tem o novo bioma? Aqui, do lado. Aqui, ó. A faixa de mundo. Aqui, ó. Essas árvores aqui já são do novo bioma aqui, ó. Pega eu aqui. Porque se eu cair, pelo menos... Eu caio feliz. É. Eu tenho que repor aqueles espinhos lá também, lá na frente. Tem espinho feito lá que eu vi. Eu vou... Tem bastante, né? Mas depois eu vou pegar. Tem um cara que fez até já uma... Aquela... Não sei o nome da base que vai na estrutura. Eu nem vi também. Ele já colocou aqui. Já tá construindo. Ah, tá em casa na árvore. Dá pra fazer, né? É, agora dá. Essas árvores aqui, ó. Essas árvores são farmáveis? Não. Não. Algumas não. Não sei se são todas, cara. Não testei. Ó, vamos... Vamos testar. Vamos testar pra mostrar pra galera. Galera, esse daqui, ó. É o sistema que está disponível no PC já, né? No PC já faz um tempinho. Mas no Xbox está disponível também. Olha que tanto bonito esse aqui, cara. Olha o que tanto aí na frente. Olha só. Show. Não são farmáveis essas árvores. Não? Não. Deixa eu ver, galera. Vou mostrar pra vocês. Não são farmáveis. Dá um app, careta, pra mim alguma coisa. Você tem? Calma aí, calma aí. Eu vou tomar água aqui. Beleza. Galera, isso aí é o novo bioma que veio. A gente vai fazer uma casa na árvore aí. Sabe o que eu pensei em fazer? Eu não vou falar em vídeo, depois eu vou falar em particular pra você. Me aguardem, galera. Mano, você não tem ideia do que eu imaginei agora. Eu acho que você já imaginou, né? Olha o espino ali na frente. Que delícia. Eu... Eu... Eu tava pensando em uma coisinha, cara. Essas árvores não são farmáveis. E tem troncos delas caídos. Ó, uma dica pro pessoal aí. Hã? Vou ver se eu acho aqui. Tem troncos dela que são caídos. Eles são abertos as duas pontas. Se colocar um gate de metal... Aqui, ó. Aqui são um. Aqui é uma ponta. Só que tem que ver se ela não toma dano, né? Então. Aqui, ó. Ó, aí não sei se a estrutura toma dano. Se você fechar com gate, uma ponta e outra ponta, acabou, cara. Ela não pode ser destruída. Mas, ó. Ó, é... Faz um seguinte. Me solta... Me solta no chão pra mim andar nela. Beleza. Deixa eu ver. Por ela tá aí. Ó. É isso aí, ó, galera. Se colocar um gate de metal aqui na ponta. E outro... Na outra. E você coloca uma sentry, uma cada virada pra... Pra porta. Mano. Caramba, velho. É a base. É a base. Gênio. Só que também, a isso daí, o que que você pode fazer? Tá... É... Passa num lugar aí pra mim tomar água. Que a sede nossa tá baixando muito rápido pela localização, galera. Sim, sim, sim. A localização que a gente tá. E o Fernando, galera. O Fernando, ele tá ajudando bastante a tribo. Ele tá ajudando a tribo e tá ajudando no vídeo aí, ó. Porque ele explorou bastante e já mostrou coisa legal pra vocês. O quê? O louco, velho. Caramba, velho. Cê é louco. A hora que começou a musiquinha, o pau fechou aqui. Vai lá. O bichinho só vai tomando dano. Não, é melhor... É melhor pegar você. Vem aqui. Ô, duas. Três. Vai pra lá. Pegou eu? Não. Não, não consegui. Pera aí. Aí, 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 aí. Pegou a ave. É, não. Eu tô tirando ela de perto de você. Aí. Aí. Não, não pegou. Ela tá entrando no meio, velho. Vaza, vaza. Pode vazar que eu tô sem nada no inventário. Eu tô sem nada. Isso. Caraca, velho. Uou, quantas, velho? Puta merda. É, eu queria falar pra você. Normalmente, ela tá aqui em bando. Ela nunca ataca sozinha. É, isso daí é bacana. Imagine colocar umas par delano agressivo dentro da base. Ela ataca sempre em bando, velho. Nossa. E ela é tão forte, velho. É, se você pegar uma. E a galera que tá querendo fazer, é... Tirar as dúvidas, eu vou tá dando uma explorada nessa nova atualização, né? Saber o que que veio. Que nem no caso dos biomas, a gente já mostrou. Eu queria mostrar a estrutura. Oi? Eu queria mostrar a estrutura. Eu queria mostrar a estrutura colocada. Que tem uma aqui vazia. Aonde você fala? Tá longe. Ela tá bem por aqui. Eu só não lembro o local. É, se você achar, você vem me pegar aqui. Sim, sim. Eu vou dar uma exploradinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem os espinhos pra mim colocar aqui de volta. Agora, depois da atualização mesmo, depois de ontem. Ontem eu tava na euforia. Mas agora, explorando aqui, cara. Tem muita árvore boa pra você fazer uma base e ligar uma com a outra, cara. Nossa. É, porque o sistema é totalmente novo, né? É, então. Deixa eu ver aqui, galera, se eu acho. E agora é hora de tomar conta com... Cuidado com o pântano. Porque agora a doença do pântano vai pegar pesada agora nessas áreas. É, porque agora é aquela situação, né? Eles vão expandir... Eles expandiram o gelo também, né? A parte do gelo. Sim. É, expandiram também o sistema do pântano. E, mano, a doença pegar... Já era. Então, por que eu tô falando isso? Porque essas árvores ficam próximo a pântano. Quem fizer base vai ter bicho normalmente, claro. Então, vai ser mais fácil seus bichos estarem doentes, né? Porque vai estar mais vulnerável na base. E fora que é caro pra caramba pra estar fazendo, hein? O antídoto é meio treta. Agora os bichinhos dão um respawn aqui, ó. Virou uma espécie de tawanda. Vou levar aí pra você o presente. Que bichinho? Alce gigante. Hihi. Alce gigante? É. Mudaram o nome dele na atualização também. Ah, então não é mais o... Como é que chama? Ah, tá. O viadinho. Antes era... Qual era o nome dessa merda? Pera aí. Vamos lembrar. Não, eu não lembro, cara. Vamos ver se na cela tá a mesma coisa. O Imorten está me mandando uma mensagem. Tá vendo? Vamos falar do Imorten? Vai chamar. Olha lá. O Imorten é aquela coisa. O Imorten, ele chega, ele quer... Ele já sabe que eu tô gravando. Ele já fala assim. Não, eu quero entrar também. Ah. Vamos ver. Ah, eu já terminei aqui a parte. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu acho que uma parte aqui já foi restaurada. Coloquei alguns espinhos. Oi? O portão roxo, viu? CVD, meu amigo. Pingusso. Como é que é? Ele mandou pra mim. Oi? CVD, meu amigo. Pingusso. Aza é ruela. Deixa eu ver. Letralha, como sempre, sendo amado por ele. Não, ele me ama esse cara. Ele me ama. É. E fora as dorgas, né? Já mandou um careca lá. Como sempre. Cheio de querer zoar, né? Você fez um girador aí, metralha? Não, ainda não. Eu vou... Ah lá, ele me mandou mensagem, galera. Vamos ver. Qual foi a mensagem que ele me mandou? O bicho sem vergonha. Deixa eu ver. Tem uma galerinha que tá mandando mensagem pra mim. Pode ficar sossegado que eu vou responder a todos, tá? Cadê seu gay? Ah lá. Ah lá. Olha quem tá no grupo te chamando de gay aí. Não, imortal. Ah, isso aí é... Galera, voltei aqui com o vídeo. Espero aí que vocês não tenham ficado muito tempo. Mas, galera, a gente mostrou um pouco sobre o bioma. O imortal gay entrou no grupo. Daqui a pouco eu vou tá gravando, mas é gay sim. Daqui a pouco nós vamos tá fazendo mais alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Likezinho pra ajudar na divulgação. Tamo junto. Falou, Metaula Gamer com mais um vídeo pra vocês. Aquela força. É, aquele força. Ô, mano, já volta aí. Agora...